Eu sou a Amanda, eu prefiro viajar e hoje eu vou mostrar pra você tudo sobre o passeio de lanche até Itaparica. Vem comigo? Brincadeira da parte, mas agora eu tô em Salvador com a Aninha, fada, fada, rainha, deusa. Esse aqui é o Goku Ferrari e essa aqui é a fada Bela Nandão da Estermida. Não, putz, pera aí. Nossa! Gente, vamos conversar. Foi pegar um biscoito de polvilho, até hoje não pagou. Coitado do moço que tá lá esperando o pagamento dela. E o passeio sai da Bahia Marina, a gente tá aqui agora, só que horas agora? 9h54. Quase 10h, né? A gente vai fazer o passeio privativo de lanche que cabe em 10 pessoas e esse passeio é a duração do dia inteiro. E no passeio de hoje, primeiro a gente vai parar nas piscinas naturais que estão aqui. Depois a gente vai dar a volta na ilha inteira por cá e voltar pra Salvador. Ou seja, a gente vai rodar a Itaparica inteirinha. O tempo tá um pouquinho nublado, mas eu tenho fé que vai abrir. Eu vi na previsão que até meio dia abre. Enfim, vão ter muitas imagens legais. Continua assistindo, se inscreve no canal, deixa o seu like. Já comenta aqui embaixo quem conhece Itaparica. E agora sim, vamos conhecer a famosa ilha de Itaparica com a Amandinha. Presta atenção nessa piscininha maravilhosa. Chama Caramonhanhas. Falei certo? Caramonhanhas. Eu vou subir o drone pra vocês verem mais imagens aéreas porque, cara, de baixo já é maravilhoso. Agora imagina isso aqui das alturas. Presta atenção. Tchau. 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 Eu parei agora num banco de areia que fica no meio aqui de Itaparica. E eu vou tentar subir o drone pra mostrar pra vocês. Mas é legal que o banco de areia é bem grande. E você consegue andar por ele. E depende da maré, né? Lembra. Muito importante consultar sempre a tábua das marés. Pra você fazer esse ou qualquer outro passeio aqui em Salvador ou no Brasil também. Porque os bancos de areia e as piscininhas naturais só se formam quando a maré tá baixa. E mais uma paradinha agora na ponta do Garcês. A ponta do Garcês fica bem perto do banco de areia. Hoje tá ventando bastante. Então tá mexendo bastante o fundo, mexendo a areia. A água não tá nem tem um clara. Só que é muito legal. Porque é muito legal porque aqui é uma paz. Você pode colocar sua musiquinha no fone de ouvido, claro. Não vamos incomodar as outras pessoas. Eu achei a maior calmaria isso aqui. E uma observação. Eu dei o truque agora, ó. Troquei de biquíni. Por quê? Por quê? Porque eu fui tirar mais fotocas pra vocês lá pro meu Instagram. Arroba Prefiro Viajar. Então se você não me segue, já me segue lá. Eu sempre troco de biquíni quando eu posso. Pra poder conseguir postar mais coisas depois. É um truquezinho, né, amores? Então não estranha que eu tô com outra roupa. Não é outro dia. É só porque eu fui tirar uma fotógrafa com um biquíni novo aí pra vocês. Tá ventando bastante? Eu vou tentar subir o drone. E se eu conseguir, continue assistindo. Olha só que legal, gente. Esse aqui é o restaurante da Paradinha do Passeio. Vou ver os preços, vou falar pra vocês. Mas de cara já digo que o lugar que a gente for pra almoçar é muito lindo. Olha essa ponte de madeira que linda. Pra ali tem uma praia mara também. Vamos dar uma olhadinha como é que é o restaurante. Mas eu já gostei. De cara eu já gostei. Ó, descobri o nome do restaurante. Se chama Mar de Dentro. E aqui tem várias opções. Tem petiscos a partir de 50 reais, 40 e poucos. Mas assim, 50 reais é um peixe grande. Que foi o peixe que a gente pediu. Então eu já mostro pra vocês. Tem moqueca pra duas pessoas por 90 reais. O cardápio tá aparecendo pra vocês aqui. Então tem pra vários preços e orçamentos. Tem pastel. E o mais importante, tem manga grátis. Enquanto durarem os estoques, eu amei a sobremesa gratuita. Eu sou apaixonada por manga. E eu pedi inclusive uma manga pra chupar agora. E uma de sobremesa. Porque eu estou com muita fome. E com manga grátis. Tudo na mesma frase. É muita preciosidade pra mim. Ali, acho que minha manga chegou. Dá o like se você gosta de manga. Dá o like se você gosta de manga. É, dá o like aí quem gosta de manga. Porque a Aninha tá fazendo o quê? Bullying comigo. Eu gosto de manga. Você gosta de manga? Não. Quem assistiu até agora e gosta de manga. Comenta. Manga. Tem um emoji de manga, não tem? Tem. Então usa emoji de manga. Tem um emoji de manga. Bom, gente, acabo de chegar aqui de volta toda descabelada aqui, ó. Não passa nada, tá? Agam pente, xuxinha, creme de cabelo. E é o seguinte, esse passeio aqui, eu vou deixar o Instagram pra vocês da empresa que eu fiz, que vocês sempre me perguntam. Eles têm lancha pra 8 pessoas, que é menorzinha, e tem a de 10 pessoas, que foi a que eu fiz. Tem passeios a partir de R$1.500,00 o grupo. Ou seja, você pega esse valor e divide entre todo mundo que tá indo. E depende do trajeto, então você pode conversar com eles e perguntar quanto sairia o passeio com o grupo que você quer fazer, fechou? Ah, tem cooler que você pode colocar bebida, trazer lanche, a parada pro almoço não tá incluída, mas você pode almoçar ou não, talvez você leve seus snacks. E é isso, quem gostou deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você já veio pra Itaparica, comenta aqui embaixo, faltou algum lugar pra eu visitar? Lembrando que Itaparica é uma ilha muito grande, tem muitas coisas e muitos lugares pra você visitar. Eu adotei mostrar um pouquinho como foi o meu dia. E é isso, eu vejo vocês em breve. Beijo e ó, vamos mostrar pro mundo que viajar é possível. Tchau!